Se escrevendo só a história, deixe-me pensar em que você perdeu Se está difícil passar pela prova, só não se esqueça A última palavra que deixou eu, lembra de onde eu te tirei Os livramentos que eu já te dei Quando você achou que era a sua vez Quando você achou que era a sua vez Lembra de onde eu te tirei Os livramentos que eu já te dei Quando você achou que era a sua vez Quando você achou que era a sua vez O que é seu já está preparado Seu futuro é lento Tá escrito, você não pode parar Persista, eu tenho tanto pra te dar E se estar em som, você pode almoçar Acreditar que esse deserto vai passar Minhas promessas Não falha, você vai vencer São Deus que não faz batalha Basta ver Vai acontecer Vai acontecer Desculpa Tempo é emitido Se eu passar por tudo isso Porque eu era pra mim Não falha, eu tenho tanto pra te dar Tô lendo todas as suas lágrimas Vô te abençoe Não falha, eu tenho tanto pra você Que eu tenho certeza Que eu não aguento É um vencedor Se não tiver minha aula, devo ser escolhido, meu filho seja forte Se eu for, escuto, amigo, meu Deus vivo quer te proteger Minhas promessas não falham, você vai nem ser Sou Deus que me aperte em batalha, nossa fé Vai acontecer Minhas promessas não falham, você vai nem ser Sou Deus que me aperte em batalha, nossa fé Vai acontecer Jesus, te amo, meu irmão Tamo junto Eu te faço minhas orações Vamos que vamos Deus abençoe Vai caralho pra Jesus aí, família Vai, Deus Glória